Que lindo, lindo pessoal, isso aí é a flor da Hora Pronobe sem espinho. Nunca vi o fruto, sempre vejo flores, mas nunca vi o fruto. Mas como tá tão vissoso, tão lindo, vamos ver se a gente vai conseguir ver o fruto. Fiz uma parreira aqui, plantei aqui, botei ela pra subir. Né? Porque aqui eu tô na cidade e ela tá aí, ó. Vamos ver, né, pessoal? Vamos vigiar aí. Vamos ver, né? Como aqui na cidade a gente não pode ter nada aqui no quintal, não tem espaço, já está produzindo. Não tá, caiu, por causa do sol. Ele tá encostado no muro. Eu plantei esses pés de caqui, esses caroços. Plantei caroços e sementes, né? E deu, depois de três anos, deu caqui. E eu vou fazer a alforquinha e tirar ele daí. Porque meu filho vai fazer a obra aqui, né? A família cresceu e ele vai fazer, né? Ali é do outro lado, a manga do vizinho. Né? Aqui tem outro aqui, ó. Plantei bem depois, ó. Tô aqui fazendo uma faxina também aí, arrancando. Mas vou ter que tirar. Porque ele vai fazer a obra. A família tá crescendo e ele tem que fazer mais... Mais cômodos. Aí, pessoal. Variedade, não sei. Essas flores lindas aí, é da minha... É, é. É da minha rosa trepadeira. Olha aqui. Onde ela já está? Tá por aqui, trepando por aqui tudo. Linda, né? Comentem. Dá um joinha aí, compartilhe. Se inscreve no meu canal. Olha aí, pessoal. Quantos... Quantas mudas. Cada bulbo desse aqui. Cada pedacinho desse aqui, ó. É uma muda. Ó. Aí. Cada uma é uma mudinha. Isso dá igual safrão. Mas não, igual safrão não. Ele dá na penca. Na haste. Ó. A haste. Dá na haste. E eu colhi isso hoje. Que eu vou levar amanhã. Pra feira. Não, pessoal. Não vou vender, não. Olha que lindo. Quem ganhar isso aqui, hein. Vou doar pro feirante. Eles não têm. Nem conhece. Olha. Dá na folha. É uma folha. Ele dá na folha. Aí eu vou doar pra eles. Fazer a festa com eles lá. É bom, né, pessoal. O dia que eu não tiver, eles têm, né. É muita. É muita gente na feira. Cada um ganhando três, quatro aqui. Isso por fim é muito rápido. É um bulbozinho. Não é igual a orapanobe de espinho, não. Esse aqui é orapanobe. De... 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 Orapanobe manteiga. Melhor do que... É... Esqueci o nome do... Esqueci o nome. Ah, lembrei. É... Bertalha. É... Bertalha. Melhor do que Bertalha. Né? Deixa eu fazer meu lanche. Vou comer uma granola com mamão. Mas não vou mostrar pra vocês não, tá, pessoal? Tchau, 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 tchau. Um beijo aí. Ai, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.